Ah, você está vendo o sol Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Das coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida O sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore meu bem Não chore meu bem Já estava acostumada Já estava acostumada Aguardando você As flores na janela As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Por causa de você Não deixe o amor Não deixe o mundo mal Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não fale, não lembre Não chore meu bem Não fale, não lembre Eu não deixe o amor Legenda Adriana Zanotto